Aqui na cidade de Vargem Grande, doutor, o senhor, muito bom dia, é um prazer receber o senhor as operações da Polícia Civil, onde já começou com muito trabalho do senhor. Bom dia, bom dia Sociedade Vargem Grande, com certeza, a gente começou o trabalho, trabalho forte que a gente veio fazer aqui a comando do Secretário de Segurança, e a gente está aqui para tentar diminuir e reduzir a criminalidade. E já em conjunto com a Polícia Militar, ontem fizemos uma varredura pela cidade, onde encontramos dois indivíduos em atitude suspeita, e ao serem abordados foi encontrada certa quantidade de maconha. Ao darmos início aos interrogatórios, eles declinaram a boca de fundo, onde fomos lá e encontramos mais drogas na residência da dona Cátia Pereira dos Santos e Ana Flávia de Abreu. Foram conduzidos também, além delas, o Railson Castro de Almeida e o Luadson Lucas Araújo Souza. Eles estão sendo atuados agora em flagrante pelo tráfico de drogas e associação ao tráfico, uma vez que os dois, o Railson e o Luadson, são tipo aviões das traficantes, né? Elas ficam lá em casa, eles pegam a droga lá e vão espalhar pela cidade. Então, doutor, o senhor chegou, com certeza, para mostrar bastante serviço, e a população pode acreditar que a partir de agora a Polícia Civil, junto com o senhor no comando, vai estar de olho nos criminosos, nos bandidos, traficantes, não importa quem seja, doutor. Qualquer atitude suspeita, o senhor vai estar sempre atento. Com certeza. A polícia, tanto civil como militar, a gente tem que ter um trabalho preventivo. Trabalho preventivo, de abordagem a todos os cidadãos e, principalmente, aqueles que têm passagem pela polícia, que são mais suspeitos. A gente também vai ter um trabalho forte nesse sentido, de abordagem, para ver se tem armas, se está andando direitinho. Muito bem, doutor, quero só agradecer a sua entrevista e, mais uma vez, as boas-vindas e fique à vontade, fique em casa, viu? A Vargas Grande agradece. Eu agradeço, bom dia a todos. Muito bem, então, esse aí foi, Antônio Abreu, a entrevista com o doutor Souza, que, dessa vez, veio para ficar em definitivo e, com certeza, vai ajudar muito com a segurança do nosso município. Voltamos aos estudos do Vargas Grande do Rio de Janeiro. Tchau, com você, Antônio Abreu. Tchau, com você.